Bom dia! Fala bom dia pras meninas Dá bom dia Fala vamos começar mais um vlog? É? Vamos? Quem está olhando a paisagem do dia nublado de hoje? É você meu filho? Vamos começar mais um vlog? Arthur? Filho? Fala bom dia Né? O que foi? Tagarela que estava tagarelando até agora É? Então tá bom, fica aí pensando na vida Viu? Oi? Tudo bom? Tudo bom? É? Tudo bom? E meu bem? Tá funcionando? É? Tá funcionando? Tá funcionando? Quem é o Tuto mais lindo? É você? É você? Quem é o Tuto mais lindo? Eu acho que é você É? Eu acho que é você É você É o Tuto mais lindo É? 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 Tuto mais lindo e mais bonitinho? É? É? É um pouquinho, mas é mais lindo do mundo Eu te amo muito! É, eu te amo muito! Você também me ama? Saúde! É, você me ama? É, eu também te amo! Eu também te amo! Eu estou lendo! Eu tô lendo! Eu tô lendo! Eu tô lendo! É, eu tô lendo! É, eu tô lendo! Tchau. 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 no chão aqui que caiu uns farelinhos ali, o lixo que o Caio tirou de manhã, preciso pôr um saquinho novo e vou lavar essa louça, embora aqui já são 11h05, daqui a pouquinho o Arthur acorda e é hora de dar banho nele e aí já se foi amanhã, né? Mas acho que pra uma manhã de mamãe, até que eu fiz bastante coisa, né? Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente só não tá ficando em cima da cama muito, não tá ficando muito em cima do sofá, por causa do nosso irmãozinho. Mas a gente tá aqui, né? Vamos lá. 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 Vamos lá, né, filho? Vamos lá. 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 Qual que vocês gostam, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau